Muito bem. Seu bando de comodos rabugentos. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. A maneira fácil, onde vocês se entregam de bom grado. Ou a maneira difícil, onde vocês se entregam todos quebrados. A escolha é de vocês. Brincadeira! Era brincadeira! Valeu, Pig. Oh, não! Lá vai a culpa! Tá muito apimentado? Não, isso dá um chute nos dentes. Ginseng é o segredo da minha batida de amor. Aquele bando tinha razão. Mais violência depois é melhor. Yeah! Let's go! Acho que você tem algo que pertence a mim. Será que não pode morrer direito? Será que não pode matar errado? Não. Acho que o trocadilho não rolou. Agora, sobre esse cajado. Pode ficar. Eu já consegui tudo o que eu queria, de qualquer maneira. Eu acho que isso foi o destino. Um embate final entre adversários formidáveis. Semelhantes em tantos aspectos. Se eu ganhasse um bolinho toda vez que um vilão me dissesse o quanto a gente se parece. É verdade. Nós dois escalamos tantas montanhas. É uma pena que só um poderá permanecer no topo. É uma pena mesmo. Só que pra você! Meus poderes combinados de feiticeira e mestre de Kung Fu me tornaram invencível. E quando eu terminar com você, eu vou expandir meus domínios da cidade do Zimbro até... Todas as cidades, aldeias e vilarejos daqui até o Vale da Paz. É, eu sei! Mas, como você sabe? Eu tive uma visão. Porque eu sou o Dragão Guerreiro. Bom, pelo menos por enquanto. Mas, eu percebi que é hora de uma mudança pra mim. E pra você também. Eu sou a Camaleoa. Eu mudo o tempo todo. Sim, mas só por fora. A verdadeira mudança é o que acontece por dentro. E se somos tão parecidos assim, podemos dar um passo à frente e nos tornarmos algo muito melhor do que já somos. O que você acha? Eu acho... Eu tava só esperando. Estamos orgulhosos de você. Tentou do nosso jeito. Agora, experimente do seu. Volta pra quebrar! Ah, isso é comigo mesmo. O Torcidão de Tromba do Mestre Elefante! As presas do terror da Mestra Javali! As garras da folha da Mestra Loba! O Chifres da Desgraça do Mestre Douro! Por quê? Reconhece esse golpe? A minha voz é assim? Eu não falo desse jeito, ou falo. Você não desenvolveu essas habilidades. Você as roubou! Da de esquerda, direita, a pecado. Pra quem você tá torcendo? Eu não sei. Isso aqui tá muito confuso. Sou mais forte do que todos os oponentes que já enfrentou. Porque eu sou todos os oponentes que já enfrentou. Ah! Ah! Uau! Preciso melhorar essas entradas heróicas. Ah! Dois contra um? Bom, isso não me parece justo. Terei que nivelar esse jogo. Mestre Cobra! Mestre Yagya! Mestra Escolpiã! Mestra Loba! General Kai! Oh, gente! Isso é show de bola! Quer dizer, é perturbador, mas é show de bola! Mestre Cobra! Mestre Cobra! Mestre Cobra! Mestre Cobra! Achei que éramos amigas. Pra trás! Que eu vou me dar um sacode! Mestre Cobra! Mestre Cobra! Mestre Cobra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para, pô, sai daí. Você vai ter que fazer isso. Não consigo vencer a camaleoa. Uma velha tartaruga sábia me disse uma vez que você só sabe do que é capaz de se tentar. O destino do mundo está em jogo e você está aqui me dando o conselho de uma tartaruga. Seja o caroço, Jen. Seja o caroço. O que você acha que está fazendo? Terminando o que o pô começou. Ah, por favor. Quantas vezes eu vou ter que te dizer? Endireta essas costas. Tu ingrata, desprezível! Depois de tudo que eu fiz por você, me traí por causa do panda! Primeira lei das ruas. Nunca confie em ninguém. Você não pode me vencer. Conheço todos os seus golpes. Não conhece esse aqui. Rodou, mexeu, serviu e... Escabrou! Segunda lei, alguém sempre se machuca. Tá aí um golpe maneiro. Pô, você podia sair da jaula a hora que quisesse? Seu fingido! Não é fingimento, é método. Além disso, como um caroço pode se tornar uma árvore se você nunca lhe der a chance de crescer? É, você mexeu mais rápido e rodou mais alto. Mas pela última vez, a palavra é... Escabrou!